Não sou vagabundo, estou lutando pra mudar o nosso mundo Não sou vagabundo, estou lutando pra mudar o nosso mundo Não sou vagabundo, estou lutando pra mudar o nosso mundo Não sou vagabundo, estou lutando pra mudar o nosso mundo Não sou vagabundo, estou lutando pra mudar o nosso mundo Não sou vagabundo, estou lutando pra mudar o nosso mundo